Olá pessoal, meu nome é Jéssica, faço parte do sucesso do Cliente Bling. No vídeo anterior, nós vimos como realizar a integração do Mercado Livre no Bling. Nesse vídeo, nós vamos conferir como realizar o cadastro de diversos tipos de produto dentro do Bling. Caso você já tenha produto cadastrado no Bling e deseja exportar para a conta do Mercado Livre, você pode clicar no vídeo 3.1, Exportação de Produtos. E se você deseja importar os seus produtos da loja virtual para o Bling, você pode clicar no vídeo 3.2, Importação de Produtos. Mas se os seus produtos estão cadastrados na plataforma e no Bling, e você deseja fazer o vínculo manualmente desses itens, clique no vídeo 3.3, Vincular Manualmente. Seguindo com o nosso cadastro, para realizar esses cadastros desses produtos, precisamos clicar no menu Cadastros, Produtos. Vamos começar cadastrando um produto simples. Para iniciar esse cadastro, vamos clicar no menu Incluir Cadastro. Aqui, no nome do produto, nós vamos inserir o nome desse item. Lembrando, pessoal, no próximo campo, nós precisamos inserir o código SKU. O código SKU, ele é de extrema importância para o cadastro desse item. Primeiramente, visto que nós vamos integrar esse produto com uma loja virtual, esse código, ele vai servir para localizar esse produto dentro de todas as plataformas. Então, por exemplo, se eu tenho um código que faça sentido, eu sei que esse BOM01, ele vai ser o mesmo código em todas as minhas lojas. Então, eu começo a criar um padrão nesse cadastro. Outro detalhe importante, quando nós falamos sobre código SKU numa integração com uma loja virtual, é o seguinte, quando nós recebermos um pedido de venda, esse pedido de venda, ele sempre vai localizar o produto pelo código SKU. Seguindo aqui, nós vamos inserir o nosso preço de venda, a unidade, outro campo importante, no momento em que nós estivermos gerando a nota fiscal, esse campo vai ser obrigatório, então é importante fazer o preenchimento dele. A condição, o tipo, se é um produto ou se é um serviço, e categoria a gente vai preencher mais para frente, pessoal. Clicando em avançar, nós vamos para a segunda etapa do cadastro desse item, onde nós temos como inserir a marca do produto, largura, altura e profundidade é da embalagem que vocês vão utilizar. As dimensões sempre vão ser em centímetro. Outro detalhe importante nessa etapa do cadastro é que aqui nós conseguimos inserir o jetin e-an. O jetin e-an, pessoal, vocês podem utilizar o do fornecedor, caso houver. E se não tiver jetin e-an, somente algumas lojas vão pedir como obrigatório esse preenchimento. Caso contrário, vocês podem validar qual é a necessidade de adquirir esse jetin e-an, se vocês forem fabricantes, por exemplo, se vocês industrializarem esse produto. Vocês podem conferir a obrigatoriedade de adquirir esse código juntamente com a contabilidade de vocês. Esse código é possível adquirir pelo site da GSU. Preenchendo o jetin e-an, aqui nós temos também como inserir a descrição curta desse produto, que é um campo onde vocês vão preencher todas as características desse produto, complemento, material, tudo para facilitar o cliente final a finalizar essa compra e ter mais informações desse item. E aqui, se houver mais informações, vocês podem preencher. Clicando em avançar, nós vamos para a terceira etapa do cadastro, onde nós vamos adicionar a imagem desse produto. Então, nós vamos clicar em anexar arquivos. Vamos localizar a imagem desse produto no computador de vocês. E vamos clicar em inserir. Então, já está anexado ao produto. E pronto. Podemos clicar em avançar. Aqui, nós vamos ter informações sobre o estoque. E o mais importante desse campo é onde a gente consegue adicionar a quantidade desse produto. Como a gente está iniciando o cadastro, o cadastro é novo, nós conseguimos já inserir a quantidade desse item aqui mesmo. Então, sempre é importante já inserir a quantidade desse produto, para que no momento em que nós enviarmos para a loja virtual, essa quantidade já esteja correta. Mais para frente, vou mostrar para vocês onde nós conseguimos inserir manualmente esse estoque. Outro detalhe também sobre essa tela. Vocês estão vendo aqui que a gente tem mínimo, máximo, cross-docking. Para essa integração com o mercado livre, elas não são informações obrigatórias. Então, vocês sempre podem dar uma conferida nos nossos manuais, clicando no ponto de interrogação, procurando aqui por produtos, mercado livre. E aqui vocês já conseguem visualizar quais são as informações que são exportadas e outros detalhes sobre esse cadastro, para ver quais campos vocês precisam obrigatoriamente preencher, para não ter esse retrabalho no momento do cadastro do item. Claro que, quanto mais informações vocês preencherem, o cadastro mais completo vai ser. E se no futuro vocês quiserem exportar para outra loja ou qualquer outro lugar, vocês já vão ter esses dados preenchidos, evitando um retrabalho. Mas, vocês sempre podem dar uma conferida nesse material. Clicando em avançar, chegamos na parte de tributação, na parte 5, onde nós podemos inserir a origem, que é de grande importância para quando nós formos gerar a nota fiscal, e também o NCM. O NCM, pessoal, se caso vocês não souberem onde localizar essa informação, entrando no site do Cisco Max, um site onde vai mostrar todos os NCMs que existem. E esses NCMs ali, vocês podem procurar conforme o produto, então, por exemplo, aqui, boné, e a gente já consegue localizar algum NCM que faça sentido. Então, por exemplo, esse código aqui. Então, a gente tem exatamente aqui o boné, então, de algodão, que já vai servir esse NCM para a nossa necessidade. Então, eu vou copiar aqui, e lá no cadastro do produto, eu consigo colar esse mesmo NCM, que vai servir já para o cadastro do produto. Essas informações de impostos, a gente vai ver mais para frente, a gente tem um campo específico para fazer esse preenchimento, que é a natureza de operação. Clicando em avançar, aqui a gente tem a parte das variações, que nós não vamos fazer nesse momento. O nosso próximo cadastro é um cadastro voltado à variação, esse é um produto simples, então, nesse momento, a gente só precisa clicar em salvar. Nosso produto foi salvo. Nosso produto simples. E clicando nesse cubo, eu consigo fazer a inserção do estoque manualmente. Então, se eu clicar aqui em incluir lançamento, eu consigo informar se é uma entrada, vai somar o saldo atual, se é uma saída, vai subtrair do saldo atual, e se é um balanço, vai atualizar o saldo atual. Além desse campo, quando eu consigo fazer a atualização do estoque, eu consigo fazer essa atualização do estoque via planilha, tá, pessoal? Agora, nós vamos cadastrar um produto com variação. Clicando aqui em incluir cadastro, seguimos as mesmas ideias de preenchimento, onde nós vamos inserir o nome do produto. Nesse caso, lembrando que um produto com variação é considerado produtos que contêm opções de escolha, por exemplo, cor, tamanho, entre outras opções que nós podemos ter em vários segmentos em que o Blink trabalha. Mas o mais comum é cor e tamanho. Então, no caso, nós vamos cadastrar uma camisa de algodão. Segue a mesma ideia dos códigos SKUs, lembrando a importância desse preenchimento. Unidade. Já vamos inserir a condição. E vamos clicar em avançar. E aqui, o que muda é no campo variações, na etapa 6. Aqui, nós podemos preencher um atributo, que no caso vai ser a nossa cor, e vamos seguir para a lista de opções de cores que nós temos nesse produto. Então, nesse caso, é branco. E vamos dar um Enter. Se eu tiver mais cores, por exemplo, preto, azul, vermelho, posso inserir essas cores nesse mesmo campo onde nós inserimos a cor branca. Vamos clicar em adicionar variações. E criamos a variação cor. Se nós tivermos tamanho também, basta escrever aqui tamanho e o tipo de tamanho. E dá um Enter sempre, pessoal, para ele listar aqui. Clicando em adicionar variação, ele já vai criar toda a listagem, toda a grade desse produto. Clicando sobre a variação, nós temos como preencher algumas outras informações do produto. Por exemplo, o nosso código SKU pode ser uma derivação do produto pai. Então, vocês podem preencher aqui e vai ficar de uma forma bem correta. Aqui também nós temos a opção utilizar informações do produto pai, que quando desativada, nós conseguimos editar a maioria dos campos. E também é importante comentar nessa tela que também nós conseguimos adicionar as imagens dessa camisa em específico. Então, de uma cor específica, ou de um tamanho específico, ou de um modelo específico, nós conseguimos definir essas imagens conforme a variação. Para isso, aqui mesmo onde nós estamos, nós vamos na aba imagens, e nós conseguimos adicionar as imagens conforme as cores, conforme o tipo de produto que nós estamos cadastrando. Então, aqui, vamos clicar em salvar. Não esqueça de repetir esse processo com todos os produtos. Vou fazer aqui mais um para mostrar para vocês. Clicando em salvar, salvar novamente, os nossos produtos estão salvos conforme as variações que nós cadastramos e conforme as imagens que foram cadastradas. Também é importante lembrar de alimentar o estoque na aba estoque, pessoal. Caso contrário, vocês vão ter que inserir o estoque clicando no cubo aqui. Tchau, 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 tchau.